As luzes fortes, assim, consegue cantar até a fim? Para lá. Tomei-te o voltar em cada abraço teu. Tomei-te o levante onde ninguém chegou. Quando olho para ti, vejo as minhas sensões. Eu vou gastar as tuas decepções. Esse teu sorriso, a minha nova morada, esteja eu onde estive. E os teus olhos e os olhos jamais conseguirão. Tu foi feito tudo o que sinto por ti. Então eu só quero que sejas feliz. Que saibas no peito, eu gosto de ti. Então eu só peço o que quer te dar. Agora, guarda-me sempre bem junto a ti. Oh, na, na, na. Comigo! 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 Ainda estas dos tens, si no podes ser para lá! Então eu só quero Que estejas feliz Que só gosto quando eu gosto de ti Então eu só peço Onde quer que vas? Porta-me sempre bem junto a ti Então eu só quero Que estejas feliz Que saibas o quanto eu gosto de ti Então eu só peço Onde quer que vas? Guarda-me sempre bem junto a ti Oh nanã Que minha mãe Teja feliz Que minha mãe É o mundo tem